Sou Sayonara Bolson, sou professora da Unifasex, estou na assessoria de estágio há seis anos e venho falar um pouquinho para vocês como é que funciona, quais são as modalidades de estágio, qual é a lei que rege o estágio, como o aluno pode participar do processo de estágio dentro do Unifasex. A lei que rege o estágio é a lei 11.788 e também nós temos o nosso manual do estágio, temos os nossos procedimentos internos que os alunos devem estar atentos antes de iniciar a prática de estágio. Existem duas modalidades de estágio, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. A assessoria de estágio faz a gestão do estágio não obrigatório, ou seja, quando o aluno quer ampliar os seus conhecimentos, conhecer as empresas, verificar como se dá essa relação da teoria com a prática dentro das organizações. O aluno me pergunta, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório deve ser remunerado? Sim, ambos podem ser remunerados. O estágio não obrigatório deve ter uma bolsa auxílio para que o aluno possa receber pela contraprestação do serviço prestado dentro da empresa concedente. Um questionamento do aluno é se existe estágio voluntário. Esta modalidade, reafirmamos pela lei 11.788, não existe. Ou é o estágio obrigatório ou é o estágio não obrigatório. Professora, quantas horas de estágio eu posso fazer por semana na empresa concedente? Informamos que o aluno pode fazer quatro horas, cinco horas ou seis horas diárias, totalizando 20 horas, 25 horas ou 30 horas semanais. Posso fazer estágio em outra área que não seja do curso que estou realizando? Não. As atividades do curso devem estar compatíveis com o PPC, com o projeto político-pedagógico do curso, com o plano de atividades assinado e orientado previamente pelo professor orientador. Então existe essa preocupação em ampliar o conhecimento do aluno no campo de estágio. Quanto tempo é necessário para aprovar o meu termo de estágio, o meu plano de atividade? A orientação através do AVA, a orientação verbal, a orientação através da central de relacionamento é que o aluno de entrada em no máximo 72 horas, ele terá o seu contrato, o seu plano de atividades assinado e devolvido. Professora, quem assina meu plano de atividades? É o professor orientador designado pelo coordenador de curso ou coordenador de curso. Nós, da assessoria de estágio, não temos autonomia para assinar o plano de atividades. Nós assinamos o termo de compromisso de estágio. O plano de atividades deve ser assinado, validado pelo professor orientador ou coordenador do curso. Professora, posso iniciar o estágio sem a minha documentação estar assinada? Não, não pode. O ideal é que tanto o TCE quanto o plano de atividade esteja assinado, esteja entregue na empresa, esteja no agente de integração e que vocês possam devolver a via para o Unifasex. Todos devem ficar, inclusive o aluno, com um contrato e um plano de atividade. Devo estar assegurado para estar no campo de estágio? Sim. Através dos agentes de integrações, na hora que nós assinamos o termo de compromisso, o agente já vai inserir o aluno numa pólice de seguro. O aluno que vai para campo de estágio para as práticas, atividades extensivas, eles são inseridos numa pólice de seguro pelo Unifasex. As empresas precisam estar cadastradas pelo agente de integração para que eu possa validar o meu estágio no Unifasex? Sim. O centro universitário Unifasex decidiu pela pró-reitoria que nós só assinamos os contratos de estágio a partir do momento que eles estão vinculados aos agentes de integrações. CIEI, IEL, RHC, Escola de Governo, MRH, CISAIA, CHEIVAGAS, todos são conveniados com o centro universitário. Através deles, nós assinamos e fizemos a devolutiva do documento. Quais documentos são necessários? Aonde eu posso me inscrever para entrar no campo de estágio? É necessário que o aluno faça seu cadastro nos agentes de integrações que são conveniados com o Unifasex, como por exemplo, CIEI, IEL, RHC, MRH, CISAI, Escola de Governo. O aluno fazendo o seu cadastro, na oportunidade que aparecer o agente de integração, interage com o aluno. O aluno de posse do plano de atividades, do termo de compromisso, vem até a central de relacionamento, dá entrada via protocolo, o documento chega até a assessoria de estágio, nós analisamos, verificamos se está compatível com aquilo que o aluno está aprendendo dentro do período estipulado, verificamos se o contrato está de acordo, assinamos, validamos, inserimos nos sistemas e devolvemos para o aluno. Passando dois, três meses, nós vamos até a prática aonde o aluno está. Ou seja, nós fizemos um acompanhamento do aluno no campo de trabalho. Ao chegar na empresa, nos identificamos, conversamos com o gestor do aluno, preenchemos um relatório de acompanhamento para que o aluno possa estar sendo avaliado semestralmente. Quanto tempo poderei ficar estagiando numa mesma empresa concedente de estágio? Sempre informamos, no máximo até dois anos. Posso fazer um contrato extensivo a dois anos? Sempre orientamos. Não. O ideal é que o contrato seja feito de seis em seis meses, a cada semestre haja evolução, ou seja, progressão das atividades no campo de estágio. O aluno deve aprender sempre novas atividades, tarefas, para que ele possa aprender o todo dentro da organização. Como faço para falar com a professora Sayonara? Como é que eu faço para entrar em contato com a assessoria de estágio? Nosso expediente acontece todas as tardes, de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, aqui na Central de Relacionamento, ou através do e-mail estágio, estágio.unifasex.edu.br. Também nos vemos sempre através do AVA. Venha, nos procure, mande e-mail, tire suas dúvidas, será um prazer atendê-lo.